A paz do Senhor, povo de Deus, Marcos Rogério por aqui, em chamas para as nações, chegamos ao terceiro ano do ciclo de Deus na nossa vida, e aí, você aprendeu no primeiro, você batalhou, trabalhou no segundo, chegamos ao terceiro. Eu quero ler João 15,15, que diz assim, Não vos, já não vos chamarei de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto vi de meu Pai vos tenho feito conhecer. O terceiro ano é o ano do reconhecimento, no terceiro ano do ministério de Jesus, ele chama os discípulos e vai dizer, reconheço que vocês não são servos, vocês são amigos. É o ano da consolidação, é o ano de você vai pegar raízes, é o ano que você vai ser consolidado, onde você vai ser reconhecido, porém, você ainda não vai desfrutar. Chegamos ao terceiro ano, mas não é o ano do desfrute, é o ano do reconhecimento, você precisa entender isso aqui, é o ano da aliança, é o ano que Deus faz uma aliança conosco. Não estou falando de aliança de salvação, salvo você já é, eu estou falando de uma aliança na plenitude daquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós aqui na terra. Porque Deus não nos salva apenas para levar para os céus, não, Ele salvava, matava e levava. Ele te salva para que você seja trabalhado, Ele trabalha em você e trabalha através de você para que outros também sejam salvos. Então, esse ano é o ano das raízes, é o ano da consolidação, é o ano do reconhecimento, não fique aguardando, ah, eu vou desfrutar. Não, você não vai desfrutar, é um trabalho que Ele está operando, Ele está colocando as suas raízes lá fundas. Se você olhar o bambu, especificamente o bambu chinês, por seis meses ele cresce desse tamanzinho. Só que a profundidade dele, tanto na vertical como na horizontal, é muito enorme e ninguém vê o bambu crescer. E tem muita gente que cresce sem raiz, cresce, 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 explode do nada e some do nada. E tem alguém que Deus está consolidando as raízes. Talvez você está vendo muita gente crescer e já desfrutando. E calma, se você está dentro do ciclo, não se desespera. Talvez quem está crescendo, como na nossa visão pequena, acha que é crescimento, talvez está fora do ciclo de Deus. Então, você não olhe o resultado dos outros e nem aguarde, nesse ano, você desfrutar resultado. Porque Deus está trabalhando nas raízes, Deus está trabalhando nos fundamentos. É por isso que as pessoas que não sabem, às vezes, desaprender o que aprenderam, para aprender tudo de novo, nunca conseguem vencer dentro do ciclo de Deus. Porque tem pessoas que acham que eu aprendi com minha avó, com meu bisavô, com meu tataravó, com meu pai. E talvez eles aprenderam dentro de um tempo, dentro do ciclo deles, do conhecimento deles. Mas Deus é Deus de movimento e de revelação. E Deus está trazendo para você hoje. Se você está no terceiro ano, que é o ano das raízes, do reconhecimento, Deus está até te usando, e você está indo pregar, e você está indo cantar, suas raízes estão sendo fincadas, e você fala, meu Deus, eu não vejo resultado. Não se venda, não venda seu ministério. Deixa eu deixar uma palavra para você. Não cobre para pregar, não cobre para cantar. Mantenha suas raízes em Cristo. Deus é poderoso para abundar em nós muito mais, além do quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Ele é poderoso. Não se desespere. Muitos começaram, e por não ver os resultados, começaram a colocar preço em ministério. Começaram a colocar preço. E quando você coloca preço, você vira produto. Ei, continue firme na fé. É o ano do reconhecimento, é o ano das raízes, é o ano da aliança. É o terceiro ano. Calma. Você vai vencer esse ano. E Deus vai deixar um marco nesse ano para você entender quando chegar ao quarto ano. Próximo vídeo, não perca. Eu vou falar sobre o quarto ano. Esse ano é ótimo. Não perca. Você precisa entender esse ciclo. Não perca essa série. Fique na paz do Senhor. E não se esqueça, você nasceu para estar em chamas para as nações. E não se esqueça, você nasceu para estar em chamas para as nações.